Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Banco Inter. Mais uma, né? Esse Banco Inter, eu já falei isso de outros bancos, mas o Banco Inter, Danilo, também está me dando trabalho, viu? Todo dia uma novidade, meu amigo. Uma explosão de benefícios, serviços financeiros que o Banco Inter vem lançando. Uma novidade que a cada dia não para de chegar, tá certo? É sobre esse assunto que iremos trazer aqui no canal hoje. Olá, Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu sou Alexeiro Inovaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber aí algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito, que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado, Leandro. Obrigado pelo seu apoio. Gente, o Banco Inter todo dia lança uma novidade, né? Cada dia tem uma explosão aqui de informações junto ao Banco Inter. E agora, dentro do shopping do Banco Inter, você tem a possibilidade de escolher ganhar cashback na sua conta corrente ou aumentar o limite do seu cartão com o valor do cashback que você ganhou. Você escolhe agora, cashback na conta, aumento de limite do cartão de crédito através do shopping do Banco Inter. É muito simples, é muito fácil você fazer isso. Veja comigo na tela do vídeo. Clicando no menu principal, shopping do Banco Inter, vai abrir esta tela. De cara, você vai ver a opção selecionado, o verdinho claro, um verdinho escuro, escrito cashback acionado, mais limite do outro lado. Veja conforme eu estou fazendo o círculo em volta de cashback e agora eu estou fazendo um círculo em mais limite. Quando eu clico, então, em mais limite, vai aparecer a seguinte informação. Mais limite ativado. Aparece o bonequinho segurando o cartão de crédito. Agora nas compras, direto no aplicativo, no super aplicativo do Banco Inter, você vê as lojas e produtos onde terá um limite a mais liberado no seu cartão para comprar o que quiser. E aí você coloca, entendi, pronto. O menu fica, então, acionado. Você vai ver que o sinal mais limite vai ficar azul, tá? Dando, então, a informação para você que você ativou a operação compras no shopping do Banco Inter, mais limite no meu cartão de crédito. Clicando em cashback, vocês vão observar que aparecem os produtos com cashback. Como, por exemplo, a máquina de lavar Brastemp. Se eu comprar essa máquina, vai custar para mim R$ 1.649,00 à vista e R$ 131,92 de cashback na minha conta corrente, tá certo? Então, eu vou receber esse valor de cashback comprando essa máquina. Se eu for ali em celular, por exemplo, no iPhone 11, eu receberia R$ 343,92 de cashback comprando esse aparelho. E se eu comprar o iPhone 12, eu receberia R$ 607,92 de cashback comprando esse aparelho. Só que eu quero o limite do meu cartão de crédito. Eu quero aumentar o meu limite do cartão de crédito. Então, o que eu faria? Eu clicaria no botão mais limite, mais limite. Vai abrir a opção ativado o limite do cartão de crédito. Agora, nas compras direto no aplicativo, você vê as lojas e produtos, onde terá um limite a mais liberado no seu cartão de crédito para comprar o que quiser. Eu coloco entendi. Pronto, vou de novo na minha máquina de lavar. E ao invés de receber R$ 659,00 a mais de limite no meu cartão de crédito para poder comprar essa máquina. Então, o meu limite do cartão passa a aumentar R$ 659,60 para poder comprar esta máquina de lavar neste momento. Se eu quiser comprar o celular, então passo a comprar o aparelho que custa R$ 4.299,00, o iPhone 11. Só que o Banco Inter me dá mais de limite de comprando este aparelho, R$ 1.719,60. Só que se eu quiser comprar o aparelho iPhone 12, por exemplo, o meu limite aumenta mais R$ 3.000,39. Então, eu teria o valor do aparelho que custaria R$ 7.599,00 e o Banco Inter me daria mais R$ 3.039,60 de limite para poder comprar este aparelho aqui. Então, eu teria um limite a mais para poder, caso eu precise comprar este aparelho, no caso que eu estou comprando, na verdade. Caso eu precise comprar este aparelho com um limite que não seja suficiente, o Banco Inter colocaria mais R$ 3.000,00 de limite para poder completar a minha compra. Então, eu teria mais R$ 3.089,60 de limite extra junto ao meu cartão do Banco Inter, tá? Então, o meu limite é R$ 24.000,00 mais R$ 3.089,60 que seria o limite a mais que o Banco Inter me daria para esta compra. Então, eu ficaria com este limite para esta compra, tá? Se eu fosse comprar um outro produto, eu poderia escolher vários produtos aqui, eu teria o limite baseado ao que o Banco está me dando para comprar aquele produto. Mas, Leandro, eu me arrependi. Eu quero voltar e quero ter cashback, no caso, na minha conta corrente. Eu quero voltar a ter cashback. Basta você clicar, então, em cashback. Vai voltar a informação para você que todas as suas compras, a partir de agora, terá cashback na conta corrente, conforme eu estou mostrando para vocês. E volta a ficar, então, verdinho cashback. Eu quero mudar de novo para limite no cartão. Eu clico de novo. Vai aparecer uma mensagem para você ler. Vai ficar azulzinho, então, o mais limite no cartão de crédito, tá? Então, é assim que vai funcionar no shopping. Você pode tirar, pode colocar. Pode tirar de novo, pode colocar de novo. Então, você pode tirar, pode colocar, quantas vezes quiser, no mais limite, mais cashback. Você escolhe onde você quer que o seu dinheiro, na hora da compra, vá. Quer que vá para cashback na conta corrente? Pode. Quer aumentar o limite no cartão de crédito para essa compra? Pode também. Então, o Banco Inter dá essa novidade junto ao shopping de compras do Banco Inter no seu super aplicativo do Banco Inter, tá certo? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado dessa novidade do shopping Banco Inter mais limite ou cashback. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de olho para nossos amigos e inscritos do canal. Aos membros, iniciante pleno, amo alta renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.